Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão, a estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que frio é uma fase fim, que ela era a flor mais linda do chão E eles conheceram o amor e tudo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois zoou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa era uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão, que a estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que a unha uma paz em mim, que era a flor mais linda do jardim Que a única que suportou Conhece em mim, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois zoou Que me beijou depois zoou Pra longe demais Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo